Agora sim, vamos lá com o nosso treinamento aqui do dia dos namorados. Eu tô vendo gente já com cara de tristeza que tá sem namorado. Gente, não pode ficar triste não, porque na OmniLife, até o marido aqui no futuro você vai arrumar. Não tá vendo? Eu não arrumei um. Se eu arrumei, vocês vão arrumar também. Nesse negócio não, não pode ficar triste não, porque se eu arrumei, vocês vão arrumar também. Então vamos lá. Olha, gente, dia dos namorados com OmniLife Seipu. É a primeira vez que nós vamos ter um dia dos namorados com um item aí da Seitu. Quanto tempo a gente não queria isso? Vocês concordam? Já faz muito tempo que a gente tá sonhando com esse dia que a gente ia ter produtos da Seitu pra trabalhar no dia dos namorados. Uma pena que a gente não imaginou que teria também aí a pandemia junto, né? Mas se brincar, nós vamos vender até coronavírus, nós vamos vender produtos pra ficar bonzinhos e se embora, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui, gente, de alguns kits que vocês podem trabalhar nesse momento. Apesar da gente ainda estar aí em algumas cidades um pouco mais apertadas, outros um pouco menos, as pessoas com medo, né? Mas muitas coisas já estão voltando a funcionar e a gente precisa voltar a funcionar. Vocês concordam? Não dá pra gente ficar até o final do ano aí esperando que as coisas se ajustem se nós não estamos nos ajustando. Eu falo que muitas pessoas criam a desculpa da pandemia pra não fazer o que elas já não faziam. Vocês entenderam aqui? As pessoas estão criando desculpa na pandemia pra fazer o que já não fazia. Tem muito filho falando assim, ai, não vou visitar o meu pai por causa da pandemia. Já não visitava o pai. E a pandemia virou mais uma desculpa pra não ir ver os pais. A mesma forma que tem empresário, às vezes, gente, que fala, ai, eu tô sem tempo pra entrar num treinamento. Mas antes da pandemia também já não entrava nos treinamentos. Então, não justifique na pandemia algo que é óbvio, algo que às vezes você não faz. Não é porque nós estamos atravessando por esse momento. Talvez você já não fazia, né? Ai, eu não li livro porque eu não tenho tempo. Não, você já não tinha o hábito da leitura. Então, a gente tem que ver onde que nós estamos errando pra poder melhorar. Pra as coisas começarem a acontecer, né? De uma forma verdadeira aí no nosso negócio, tá? Então, gente, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os nossos itens. Tem muita coisa que dá pra vocês trabalharem nesse momento. Não só com a linha da CEITU, mas a linha da nutrição também. Tem muita coisa que vocês podem trabalhar. E eu não digo nem só no dia dos namorados, né? De uma forma geral aqui com a gente. Então, olha só o que eu coloquei aqui, ó. Não fique triste se você está sozinho. Venda pra quem tá acompanhado. Não é assim? E a gente diz, ai, mas eu não tenho namorado. Fernando, tá chegando o dia dos namorados. Eu conheço muita gente assim. Inclusive, tem uma empresária que deve estar sofrendo com o coração dolorido porque não tem um namorado nesse momento, tá? Então, olha só, gente, não fique triste se você não tem um namorado nesse momento. Venda pra quem tem. Então, vamos vender aí pro namorado, pra namorada, os kits que nós temos, a forma que nós podemos trabalhar. São muitos produtos que nós podemos incrementar. Vai de acordo com o que você tem de estoque aí, tá? Vai de acordo com o que eu tenho. Eu, ontem, tirei algumas fotos pra poder postar aqui pra vocês de modelos de kits que vocês podem montar. Mas eu, Fernanda, eu tenho todos os produtos da Ceitur, três, quatro itens de cada. Tem produtos que eu tenho até mais. Tem batom que, numa cor do batom, eu tenho dez produtos daquele batom. Então, às vezes, você não tem a condição hoje de ter vários produtos. Então, ah, Fernanda, mas eu consegui comprar isso, isso, isso? Eu já tinha isso, isso? Porque, gente, se vocês quiserem trabalhar as vendas dos produtos, nesse momento, não dá pra ficar trabalhando igual catálogo, não. Achando que isso aqui é avó in natura. Tem muita gente pegando o catálogo da Ceitur e entregando o catálogo, pedindo pra pessoa falar qual item quer, como se fosse avó in natura. E, gente, não é. A qualidade não é a mesma. O preço não é o mesmo. A forma de trabalho não é a mesma. E se você ficar só focado em venda como se fosse catálogo, você vai ficar igual essas vendedoras da Avon que ganham 200, 300 reais por mês. Tem muitas que ganham dinheiro, mas tem muitas que não ganham. Que faz isso ali pra ter 100, 200, 300 reais a mais. É isso que você quer? Eu tenho certeza que não é. Senão você não estaria agora, 10 horas da manhã, em plena quinta-feira, num treinamento. Gente, o povo já começou a riscar minha tela aí, né? Juliana, se você souber apagar as riscadas aí de tela, apaga pra mim, porque eu não vou saber apagar aqui, não. Ah, então, continua. Não, não fiquem mexendo no celular, riscando a tela, viu, gente? Fica com os dedos tranquilos aí. Vocês têm que pegar o papel e a caneta pra notar as coisas. Mas olha só, não fique triste se você tá sozinho, venda. E pra vender, gente, a primeira coisa que vocês vão precisar é conhecer os produtos que vocês têm. A linha de face aí, nós temos cuidados corporais, tem cuidado com a pele, né? Tem a linha aí da beleza, que são os nossos batons, os nossos pozos, os nossos blushes. Então, tem muitos produtos que vocês podem trabalhar. Vai trabalhando de acordo com o que você tem, mas se você ficar esperando vender só o que você tem e não trabalhar na necessidade do cliente nesse momento, você também vai ficar pra trás. Então, Kit Seitu, gente, é importante que vocês, como representantes, montem uma partinha dos seus kits. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu comprei essa bolsa lá no México, na última vez que eu fui agora no México. E aí, eu montei todos os meus itens da Seitu. Eu tenho tudo aqui, gente. Deixa eu só mostrar pra vocês, pra vocês terem uma noção. E essa é a que eu uso também no meu dia a dia, porque eu só tô usando maquiagem de Seitu. Inclusive, hoje, eu estou só com o pó. Eu passei o primer e passei só o pó e um blush e tal. Então, não passei base. Mas olha só a minha bolsinha, tá? Vocês conseguem ver daí, gente? Aqui tem tudo. Tem todas as bases, os corretivos, iluminadores, delineador, as sombras, os lápis de olhos, lápis de sobrancelha. Tem todos os iluminadores, os blushes, os pó compactos, os batons. Eu tenho todos os batons, desde o cremoso até o mate, tem todos. Por que a gente tem que ter todos? Porque isso aqui é investimento, né? Eu vou te falar. Olha aqui, pra vocês terem noção. Tem todos. Se a mulher lá da Natura trabalhasse com itens rápido, pronto, entrega, vocês podem ter certeza que ela venderia mais. Isso aqui é pro meu cliente experimentar. Olha aqui. Tem todos, ó. Meu cliente vai experimentar. Ver o que mais ele gosta, né? Porque mulher é muito visual, principalmente mulher, gente. Maquiagem, nós somos visuais. A gente gosta de pegar, tocar no negócio, ver a cor, sentir. Então, tudo isso faz diferença. Olha o creme de mãos aqui, né? Eu ando com ele aqui dentro e o creme de corpo também. O quê? Uma coisa é eu falar de um creme antisséptico, que ajuda na hidratação das mãos. Outra coisa é você pegar esse creme aqui, ó, e passar na mão do cliente, ó, ele sentir esse cheiro e esse efeito aveludado que ele dá. Então, assim, é incrível, é maravilhoso, ó. Nossa, gente, esse creme é incrível. E eu falo pra vocês, a gente tem muito o que trabalhar, ó. Tem pó translúcido, tem tudo, gente. Eu montei um kit com todos os itens aqui. Então, o que eu falo pra vocês? Esses produtos a gente precisa ter. Eu sei que nesse momento, é o momento mais delicado, pra vocês encontrarem as pessoas, mas muitas pessoas já estão recebendo as pessoas. É porque as pessoas não estão saindo de casa. Às vezes você, empresário OmniLife, não tá saindo de casa e acha que todo mundo não tá saindo. Não sei se vocês viram, mas a minha mãe pegou coronavírus. A minha mãe foi atestada por Covid-19 no domingo. Ela tá com corona. Tá fazendo tratamento, tá usando a nutrição, tá usando a medicação também, que é importante usar, né? Essa medicação que todo mundo aí faz mal barulho. E ela tá tomando e tá super bem. Sente algumas dores nas costas, que é uma dor nos pulmões, mas tá bem. E vou dizer pra você, empresário OmniLife, se você tá achando que você tá livre de pegar um corona, você tá enganado. Não é ficando dentro de casa, não, porque minha mãe pegou dentro de casa, tá? Dentro de casa. A moça que lava a roupa dela, tava com corona e ela pegou na roupa, pra vocês terem noção. Então, não fica achando que é porque você tá saindo com a máscarazinha, que sai o ar. Essa máscara que você bota a mão em tudo que é lugar, depois pega e põe a mão na máscara, não sabe nem usar, que você tá isento disso. O que você tem que aprender também é que você precisa usar produto. Não fica brincando de usar produto, não. Porque a minha mãe só tá boa, só tá se sentindo bem, porque ela tem usado muita nutrição. Porque o dela vem um pouquinho forte, ela sentiu um sintoma mais forte. Tem gente que tá pegando e não tá sentindo nada. Como tem gente que tá morrendo. Então, qual que é o cuidado que eu preciso ter nesse momento? É só da higiene? De lavar as mãos? De usar a máscara? Não. É o cuidado de você que tá aqui hoje comprar no mínimo duas caixas de One C-Mix pra você usar. Omni Plus pra você usar. Uso pra você usar. Porque se você tá achando que só Magnus vai resolver o problema do seu corpo e da sua imunidade, nós estamos enganados. Então, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tem empresário que nem nutrição tá tomando direito. E depois não pode dizer que pegou e passou mal, morreu. Não, você não era empresário, porque você não tomava. Concorda, gente? Então, vamos ficar bem ligados nesse momento aí e fazer o uso de forma profissional e usar não só você, mas oferecer pra sua família, né? Tem muita gente, ah, eu parei nesse momento da pandemia, não comprou nem 100 pontos. Ah, mas como assim na pandemia você parou? Agora que é a hora de você tomar nutrição. Agora que é a hora de você oferecer a nutrição. Agora é a hora que as pessoas precisam. Tu tá me vindo com essa conversa mole de que parou, de que tá meio mole, que não sabe dizer isso, o povo não tem dinheiro. O povo tem dinheiro, sim. As pessoas têm dinheiro pra ficar em live tomando cachaça. As pessoas têm dinheiro pra fazer churrasco todo final de semana. Por que que não vai ter dinheiro pra comprar um Omni Plus, um Anticmix, um uso pra aumentar a imunidade? Isso é super importante. Vocês têm que saber disso, gente. Então, voltando aqui no nosso conteúdo, que eu vou lá e volto, né? Eu saio lá e volto. Vamos trabalhar bem forte aí, não só nessa linha da CITU, mas também nessa linha de nutrição. Porque, gente, quantos namorados, chega dia do namorado e não dá presente nenhum. É melhor dar um FEM, um Estar Bem, um Omni Plus Mix. Se a sua mulher tá dentro de casa, tá estressada, né? Você pode trabalhar aí dentro de um FEM. Se a pessoa tá ali com baixa imunidade, pode trabalhar com Omni Plus Mix. Pode trabalhar com Estar Bem. Quantas mulheres estão dentro de casa engordando, gente? Quantas? Tem um monte de empresário Omni Life mesmo, enfiando a cara na comida, comendo pra morrer, não é pra viver, não. É comendo pra morrer. Que eu sinto até falta do Jorge Vergara nessa hora. Ele vivia falando que o empresário Omni Life que estivesse acima do peso, ele não ia nem pagar o cheque, entendeu? Não ia nem ter bônus. E ele falava isso nas viagens e mandava todos os gordinhos ficarem de pé, que era pra criar vergonha na cara mesmo. Então, nesse momento, vocês têm que se cuidar. É esse momento que vocês têm que cuidar mais da sua saúde, melhorar a sua imunidade, fortalecer todos os seus sistemas. Então, olha só. Não necessariamente, gente, a gente acha que o presente do dia dos namorados é só batom, maquiagem, roupa, carteira, bolsa. Não. Ainda mais no momento que nós estamos, presentear a namorada com um kit detox, um café que emagrece. Pode ser que ela queira matar o namorado, porque tá falando que ela tá gordinha, né? Mas, pelo menos, ele tá preocupado com ela, tá preocupado com o cuidado dela. E vocês podem trabalhar dentro disso. Pergunte. Gente, eu sou meio cara de pau. Quando eu quero vender no dia dos namorados, qualquer coisa, assim, que eu quero vender e eu sei que é presente, eu vou na pessoa. Por exemplo, tá aqui o Charles, aqui na minha frente. Se o Charles tem uma namorada e eu conheço esse casal, eu vou falar com o Charles. Charles, você já comprou o presente da sua esposa, do dia dos namorados? Você já comprou? Ah, não comprei. Ah, já comprou? Sei tu, né, Charles? Aí, vamos roguer e ele diga. Ah, não. O cliente, tá? Ainda não comprei, Fernanda. Eu ainda não vi. Ah, não. Mas, olha, olha, eu tô com vários produtos legais. Você tem que conhecer o diferencial dos meus produtos, Charles, que sua esposa vai amar. Um pó à prova d'água. Não tem coisa que mulher goste mais do que um pó à prova d'água. Um batom sem metal pesado. Na hora que você beijar ela, vai ser saúde pra você e pra ela. Porque o metal que tá nos batons, que fica passando de boca em boca, né? Não vai passar, porque a sua mulher vai se cuidar. É um cuidado, é diferente. E você vai trabalhando em cima disso. Eu vou na pessoa e eu já fiz vendas assim, tá, gente? E tem um rapaz aqui que eu vendo os... Que ele faz pra mim material dos eventos. E ele é casado. E eu, quando lançou, aceitou ano passado, eu saí mandando pra algumas pessoas. E eu mandei pra ele em dezembro. Você já comprou o presente do dia do Natal da sua esposa? Ah, não, não comprei. Olha esse kit aqui. Um pó, um lápis, um batom e um rímel. Rímel não, era o delineador. Esse kit é maravilhoso. Vamos comprar pra ela. Assim, assim ela vai amar. E eu fui lá, entreguei, comprou. Na época ele parcelou duas vezes no cartão. Entregou o presente e depois ele me mandou uma mensagem dizendo que a esposa dele amou. Não existe quem não ame. Não existe. Gente, mulher adora ganhar maquiagem. A única coisa que você, que é um representante com bom senso, você vai direcionando os tons, as cores, pelo que você percebe. Na hora que eu lembrei da esposa dele, eu fui no perfil dela. Eu vi que ela usava muito batom vermelho. Eu falei, olha, esse batom aqui é um batom cremoso. A gente só tinha batom cremoso na época. Então, essas coisas são coisas que nós podemos fazer, tá? Então, não necessariamente, gente, a gente também só vai focar em seitu. Você tem a possibilidade de trabalhar a nutrição. Tem muita gente aí que não tem que ganhar, né, batom, né, pó, nem nada não, tá? É com a imunidade arregaçada, estressado, acima do peso. E essa pessoa precisa ganhar uma caixa de café, um pote de feio, uma caixa de ointimix, uma caixa de pó e make, uma caixa de ovo de plus. E você pode trabalhar com os itens também, como sendo itens aí funcionais e primordiais nesse momento que nós estamos trabalhando. Um kit detox. Olha que presente legal, um kit detox e um creme de mãos. Ai, nossa, agora a mulher, será que ela ia achar bom ganhar o kit detox? Então, eu sempre me coloco no lugar de quem tá ganhando presente. Eu iria gostar de ganhar o kit detox? Um kit detox com creme de mão, sim. Um kit detox com um pote de fencing, talvez só o kit detox eu ia ficar meio... Poxa, só o kit detox. Então, é isso que vocês precisam falar na hora das vendas. Porque você tem que se colocar no lugar de quem tá ganhando. E as pessoas gostam de quantidade. Mulher gosta de abrir lá. Ela não gosta de ver só um kitzinho. Ela gosta de ver mais coisas que são itens que ela vai usar e vai se apaixonar. Tá? Então, olha só. Vocês viram esse post que a OmniLife fez? Esse post aqui. E eu peguei da OmniLife. E esse momento é um momento que muitos casais estão dentro de casa. E não sei se vocês viram, mas aumentaram os números de divórcio. Vocês viram que aumentou o número de divórcio, gente? O povo, quando ficava longe, tava casado. Na hora que tem que ficar dentro de casa com a mulher, não tá dando conta. E aí, o que nós precisamos fazer nesse momento? Um merchan que você pode usar. Uma dica que você pode trabalhar. A venda desse kit maravilhoso que é FEM e Homo. Restaura casamento. Melhora libido sexual. Melhora o humor. Dá mais disposição em energia. Melhora a imunidade. Então, FEM e Homo são kits que você pode trabalhar pra venda no dia dos namorados. Principalmente, pergunte pra mulher ou pra homem. Olha, na hora que você for fazer as vendas, tá? Que você for entrar em contato com as pessoas. Pergunta. Como que tá a relação de vocês no dia a dia? A pessoa vai falar, olha. É, tá bem. Tá, tá. Mulher com mulher já fala logo. E aí? Tá, todo dia tá amando. Tem sexo. Vou dar um exemplo, tá, gente? Tô falando que os homens precisam falar isso pra mulher não. Porque senão ela vai achar que você tá encantando ela. Mas é uma coisa que mulher com mulher tem facilidade de falar. E o homem com o homem tem facilidade de falar. Então, você pode falar, olha. Eu tô trabalhando com uma nutrição. É uma nutrição diferenciada. Tá chegando o dia dos namorados. Você pode presentear a sua esposa com esse produto que aumenta a imunidade. Você pode dizer pra ela que vai ser um produto pra melhorar o cabelo. O crescimento de cabelo. Fortalecimento de unha, de pele. Como você ama a sua esposa ou ama a sua namorada. Você quer que ela se cuide. Que ela fique bem. Aí você vai vender fé em homo. E olha uma promoção que pra o dia dos namorados você pode fazer. Vocês estão vendo aqui a segunda imagem aqui? Não sei se tá dando pra ver porque eu não tô vendo vocês. Mas ó, na promoção do dia dos namorados. Isso é uma coisa que eu, Fernanda, faço. Isso não é uma promoção no mini life, tá? Na compra do kit paixão ganha um creme de mãos. Vocês estão vendo? Na compra do kit paixão. Qual que é o kit paixão, gente? O kit de deixar o povo apaixonado. Fê em homo. Aí na compra do kit paixão você ganha um creme de mãos. Um creme de mãos antisséptico. Que nesse momento é um dos produtos que mais estão vendendo. Aí você fala, mas Fernanda, eu vou dar o creme de mãos? Quanto é da tua cidade aí? Escreve aqui pra mim um pote de Fê e um pote de homo. Aqui em Belo Horizonte eu vendo 110 reais o Fê e 110 reais o homo. Se eu vender a 130 reais esses dois produtos, gente, eu tô quase tirando já o preço desse produto. E é um presente, é um estímulo pro seu cliente. Ele pode ficar com o homo e dar pra namorada dele o Fê e o creme de mãos. Nem todo mundo vai dar bolsas caras, sapatos caros nesse momento. Então, isso são itens que você pode agregar. É agregar valor. Entendeu? Então, você pode falar, olha, comprando o Fê e o homo, você vai ganhar um creme de mãos. Que é um creme antisséptico. Então, olha aí, a Lúcia falou, 112 reais. Mas estar bem, Magnus, o que lá? Eu tô falando do preço do Fê. É 112, né, Lúcia? Então, esses produtos, gente, vocês podem trabalhar dessa forma. Agora eu vou dizer uma coisa. Não fica pegando imagem montada e publicando nas redes sociais que isso não vende. O que vende é você falar com a pessoa. Se vai ser pelo WhatsApp, se vai ser pelo Instagram, se vai ser pelo... Não sei como que você... A forma que você vai entrar em contato com essa pessoa. Mas o que vende é contato. Não é fotinha. Tem pessoas que acham que tá trabalhando publicando fotos nas redes sociais. Nossa, trabalhei muito hoje. Publiquei quatro fotos nas redes sociais. Você tá enganando quem, gente? Você? Teu patrocinador? O seu bolso? Vocês sabem que isso não vende? Me fala aqui, quantos de vocês vendem dez produtos por dia só pra publicar foto nas redes sociais? Não vende. Porque o nosso negócio é um negócio quente. É um negócio do dia a dia. É um negócio de contato com as pessoas. Então, se você quer fazer vendas pra o dia dos namorados, se planeje, se organize pra fazer contato. Não tô falando que você tem que estar frente a frente com a pessoa. Mas mandar áudio, né? Conversar, ligar. Não ficar mandando texto pronto. Ah, na compra do kit, paixão, ganha um creme de mãos aí pro pupu mandando texto. Não, vou dar um exemplo aqui. Tá aqui o Luiz Mesquita na minha frente. Se ele é meu amigo, falei, Luiz, já comprou o presente do dia dos namorados? Ah, não. Então, Luiz, como é que tá lá a sua relação? Tá boa? Vocês tão dentro de casa? Como é que tá? Tá animado? Não tá? Tá pegando fogo? Não tá? Tudo é jeitinho de você falar. A Luiz fala, ah, não tá bom, não. A gente tá meio ruim. A gente tá só brigando. Então, Luiz, vamos presentear a sua esposa aqui com kit pra melhorar o humor, a TPM, o estresse. E você comprando pra você e pra ela, que melhora o libido, aquece o relacionamento, você também ganha um creme de mão de presente. Gente, isso é você que tá dando. Não é o milagre que tá dando, não, tá? Isso é um plus. Porque é pra você superar a expectativa do seu cliente. É um item a mais pra você pensar. Porque tem empresário OmniLife que, dependendo da mão, eu chamo mão de vaquês, né? Quando a pessoa é muito segura, muito agarrada, ela ainda quer dar os produtos na sacola de supermercado. Que é pra matagem de vergonha. O cara vai lá pegar os produtos e ainda entrega em carrefour, né? Aqui em BH tem supermercado BH, sacolinha de quitanda, né? Aquela sacolinha cinza que não tem nada, que parece que você foi lá e pegou, foi a sacola de lixo mesmo, que colocou os produtos e entregou. Então, vocês têm que ter cuidado com a aparência da sua marca, do seu produto. E vocês precisam também ter cuidado da forma como você apresenta o produto. Não é qualquer produto. Gente, nós somos a única empresa no Brasil que tem a tecnologia de ter o creme de mãos, hidratante com ácido hialurônico, que ajuda nas manchas, no rejuvenescimento das mãos. E a única empresa que ele ainda é antisséptico. Entendeu? Olha isso. Então, é qualquer creme, não. E em Belo Horizonte, ele não chega a 27 reais. É 26 e uma fração o creme de mãos. Você sabe quanto hoje é um creme da Natura que é só hidratante? Só creme de mãos é 40 reais. É 13 reais a mais. E só hidratante. E 40 gramas. O nosso é 50 gramas. Agora, você conhece esses diferenciais? Se não, tá bom de estudar. Porque, ó, ninguém nasce engenheiro, ninguém nasce médico, ninguém nasce vendedor. Tudo isso aqui, você precisa ter conhecimento daquilo que você tá falando. Então, essas dicasinhas assim, você vai pegando no dia a dia e estudando. Pega um treinamento que tem da Brenda Loyola de Sei Tu, que tem lá gravado no YouTube, e vai assistir o treinamento, vai fazer as anotações. Pega lá. Pra que serve o ácido hialurônico? Joga lá no Google, pesquisa ácido hialurônico em cremes de cuidados corporais. Pra que que serve? Em cremes de rosto, pra que que serve? Pra você saber. Tem gente que fala ácido hialurônico, ácido hialurônico, não sabe nem falar o nome ácido hialurônico. Então, conhece os produtos que você tá trabalhando, porque isso vai te ajudar a vender. Entendeu? Isso vai te ajudar a vender. E mais, quem são as mulheres aqui que já comprou o kit completo de face pra tá usando? Aí você fala, nossa, tem um kit maravilhoso de face. Aí a pessoa, ah, mas a tua cara tá lá toda encheçada, né? Tá toda, como que a gente fala quando aqueles meninos correm na poeira e chegam dentro de casa, cascando ela tudo sequinha de poeira, russo, né? Tá todo russo. Aí você tá lá com a cara toda russa, o nariz descascando, o cabelo todo assim. Aí a pessoa vai falar, nossa, não, não tem como não. Não dá nem pra acreditar. O cabelo não tá hidratado, a pele não tá boa, a pareça não tá legal. Então, a gente tem que vender, gente, os produtos de acordo com o que nós somos. É a congruência. Da mesma forma que a gente fala sobre a nutrição, que a gente tem que ter congruência pra falar dos produtos e cuidar, melhorar a sua saúde e tudo, a gente também tem que ter congruência com a nossa linha de cosméticos e maquiagem. Gente, vocês estão com os produtos de vocês aí? Vou só tomar um gole aqui, porque eu falo demais. Eu tô tomando fém do México. Pra matar vocês de inveja. Porque esse fém do México tem sabor de pêssego. Ele é pra mulheres acima de 40, mas eu tomo é desse aqui mesmo, porque é o produto bom. Ó, gente, mas é gostoso. E ele é sachê. Então, vocês querem experimentar? Vai no México e compra. Né? Como que eu vou? Bate meta, vai pagando, entra dentro do avião e se manda no próximo evento. Não fica nessa boleza aí de não ir nos eventos, não. Bora nos eventos que vocês conhecerem. Então, olha lá. Então, na compra do Kit Paixão, ganha um creme de mãos. Isso é uma dica. Você pode dar um lápis da Cetú. Eu coloquei o creme de mãos porque é o produto mais barato que nós temos. Vocês concordam? Vocês não vão dar um Ego 10, né? Aí já é sacanagem. Na compra do Kit Paixão, dá um Ego 10. Não combina. Então, já o creme de mãos, não. É um produto que vai vender muito. É um produto que tem fácil saída, que as pessoas gostam. Então, vocês podem trabalhar alguma coisa em cima disso aqui. É uma dica que eu tô dando pra vocês, tá? No final, eu falo aqui, tá, Lenira? Eu mando pra vocês. Então, gente, isso aqui vocês podem usar. Se precisar dessa apresentação depois, eu mando pra vocês. Mas não fica me mandando os telefones aqui no Zoom, não, pra eu anotar. Que eu não vou ficar anotando telefone de ninguém pra mandar. Eu vou mandar nos grupos de líderes e o pessoal cobra a tua linha ascendente aí, que eu pego no grupo de líderes e mando pra vocês. Tá, então, gente, cuidado aí com a apresentação que você vai fazer dos seus produtos nesse momento. Eu vou mostrar algumas fotinhas aqui. Mas, por favor, o Dia dos Namorados é presente, sabe? Existem tantas formas de vocês fazer um trabalho legal, entregar um produto bacana, uma sacolinha diferente. Vai lá numa papelaria, num local de sacolas e compra... Sabe aquela sacola de papel de cor marrom mesmo? Aquela... Vocês conhecem de aquela sacola, sacola normal? De papel que tem a alcinha? Você compra uma sacola daquela, você compra uma fita roxa, faz um lacinho bonitinho e coloca na sacola, entrega o produto bonitinho. É um diferencial. Outra coisa que você pode pôr um plus a mais na hora de entregar um kit desse, um fenômeno creme de mãos, você pode fazer um cartãozinho, sabe? Envelope branquinho. E fazer um cartãozinho podendo entregar pra ele e falar assim, olha aqui pra você fazer uma mensagem pra sua namorada. Porque tem homem que ele nem se liga, ele nunca escreveu um eu te amo pra mulher dele ou pra namorado dele. A mesma coisa é a mulher pro homem, gente. Não tem ou não tem? Tem. Tem gente que é seco, remido. Ele até ama, mas ele não sabe falar. Ele tem dificuldade. Então você vai lá e põe um envelopezinho dentro e fala, olha aqui pra você dar pra sua namorada na hora de você entregar, você fazer uma mensagenzinha. Isso são coisas que é um plus a mais, né? É você superar as expectativas do seu cliente. Então cuidado na apresentação na hora de você for entregar. E olha aqui, o que vocês precisam nesse momento, gente? Nesse momento vocês precisam se adaptar, porque o dia dos namorados pra gente no Brasil é dia 12, né? Do mês que vem. Precisa comprar os produtos. Olha só que legal. Tem que comprar. Daqui não é venda de catálogo. Então não vai chegar o dia, o cara vai encomendar e vai chegar tal dia pra você entregar tal dia. Não tem como. Vai lá e compra. Três fãs, três omos. Cinco fãs, cinco omos. Compra os kitzinhos e monta. Ok? Você vai, Fernanda, mas se eu não vender tudo no dia dos namorados? Vende outros dias? Vocês acham que as pessoas só beijam, namoram, fazem as coisas? Só no dia dos namorados? Não. O povo faz todos os dias aí os casais, gente. Então não necessariamente você precisa trabalhar com isso só no dia dos namorados. Aqui é só uma dica. Então compra os seus produtos. Tá? Se você não tem condições hoje de montar vários kits diferentes, mas compra ali batons, lápis, rímel. Isso são coisas de fácil saída e que é independente do tom de pele. Entenderam isso aqui? Ai, Fernanda, o pó, eu tenho que ter vários tons para acertar o tom da pessoa. Agora o batom precisa, gente? Não. O batom cremoso precisa? Não. O blush, o iluminador precisa? Não. Então você pode comprar, sim, os batons. Tem alguns que têm saído mais os tons aqui no Brasil, que têm dado um resultado melhor. em vendas, assim, pelo menos para o meu público. Tem alguns que eu sinto que saem mais. E é em cima disso que vocês podem trabalhar. Olha, a Fátima falou. Eu comprei das sacolinhas de papel vermelho. É isso mesmo. Se for para entregar em outro estado, tem que comprar com a sacolinha da Aceitú no site e mandar junto. Isso mesmo, Érica. Só que essa sacolinha do site da Aceitú pode ser aquela sacolinha vermelha que já tem, né? Que você já envia. Ou vocês podem trabalhar dentro do kit promocional que a OmniLife lançou, que vem uma sacola bem bonitinha. Então compra os produtos. Outra coisa que você tem que trabalhar antes do dia dos namorados, o que você tem que fazer? O quê? Divulgação. Ah, é publicação nas redes sociais? Não. Divulgação é você fazer contato com os clientes. Não que as redes sociais não sejam o caminho. Você pode publicar nas redes sociais, nos stories para venda. Não tem problema. Mas quando você faz contato com as pessoas, é diferente. Cuidado com as embalagens, né? Já falei agora há pouco. Mas compre umas sacolinhas ali diferenciadas. Se você vai entregar na sua cidade mesmo, quem vai enviar, já manda com a da OmniLife ou da Aceitú. E as entregas para o dia dos namorados tem que ser no máximo até dia 11, porque dia 12 já é o dia. Entendendo, gente? Então até o dia 10, o dia 11, é o dia que eu estou entregando esses kits. Eu não posso fazer um pedido no dia 8 para chegar no dia 13. Aí não tem graça. As pessoas gostam de ganhar o presente. Quem é que gosta de ganhar o presente no dia do aniversário? Eu tenho certeza que vocês gostam. Não é uma delícia quando você acorda? Café da manhã, um presente. Vocês podem dar dicas. Olha, faz um café da manhã para sua esposa. Olha, faz um café da manhã para o seu marido. Bem legal. Coloca o presentezinho junto lá na mesa. Eu amo uma mesa posta. Gente, não tem coisa mais bacana do que você sentar numa mesa? A mesa, os talheres, uma taça bonita, um suco legal, uma torrada, uma geleia, um presente do lado, o amor da sua vida. Tem coisa mais gostosa do que isso? Não tem. E para quem não tem isso, não chore. Venda para quem não tem. Fernanda, não tem marido. Não tem problema. Vende para quem tem. Pelo menos você vai ganhar dinheiro, tá? Então, faz aí esse molejo aí de você dar algumas dicas para o seu namorado, ou para o seu namorado, para o seu cliente, do que ele pode fazer. E olha aqui, gente. Sei tu também é para homens. Quem concorda? Cadê os homens aqui? Cadê os homens desse grupo aqui? Nós estamos aqui, cadê? 229 pessoas. Tem homem aqui na sala? Homens? Sim. Ó, o Walter Ney. Sim, é homem, né? Todos homens aqui. Manda um oi aqui no grupo. Deixa eu te perguntar uma coisa para vocês. Vocês já usaram os cremes de rosto? O Lex está usando creme desde o dia que foi lançado. Está ouvindo aí, Edson? Desde o dia que foi lançado. Ei, Nilson, tem que usar, porque mulher gosta de homem cheiroso. Entendeu? Na hora que o Lex deita na cama para a gente dormir, eu falo, nossa, amor, que cheirinho bom, cheirinho do creme da Cetú. E ele vai, lava o rosto com a espuma, e espolher o rosto. Depois vem, passa uma bruma, passa o creme. E quando deita, está todo melecado de creme, todo cheiroso. Mulher gosta de homem cheiroso. Por que o homem tem a mania de achar que a mulher não gosta de homem cheiroso? A gente gosta de homem cheiroso, gente. Isso mesmo. O Lex estava orgulho. A gente gosta de homem cheiroso. E se você não tem... A sua amiga não tem um namorado cheiroso, o que você vai fazer para ela? Vamos presentear com o Cetú. Então, Cetú também é para homens. Isso não é só para mulher, não, gente. Tem homem que acha que, ah, isso é besteira, isso é bobagem. Ah, eu sou muito macho. Isso não é coisa de ser macho ou não ser macho. Isso é coisa de se cuidar, tá bom? Você ter uma pele mais jovem, que é o cara que é a mulher esticadinha, bonitinha, mas ele todo arregaçado. Não é igual de homem arregaçado, feio. É dureto, não, gente. É igual de um homem bonito, cheiroso, né? Assim, meninas? Concorda comigo ou não discorda? Vamos dar um saculejo nesses maridos de vocês aí que não estão usando os creme para poder começar a usar e se despertar, né? Então, a gente gosta. E se a gente gosta, qual que é o problema de presentear com os kits aí da Cetú para o dia dos namorados? Tem algum problema? Não tem problema nenhum. Então, eu montei alguns kits mais masculinos, assim, você pode dar uma masculinizada no negócio aí. Uma caixinha azul. Olha que legal. Uma caixinha azul com os produtos dentro, né? Dá um... Deixar um negócio um pouco mais, assim, mais másculo, né? Mais macho, assim. Então, olha só um exemplo aqui de Cetú para homens que vocês podem trabalhar neste momento, tá? Os kits, gente. Olha aí. Um kit bem simplificado, né? É porque a mulher, às vezes, ela não quer gastar muito. Mas do mesmo jeito que o homem compra presente para a mulher, invista no seu marido, pelo amor de Deus. Invista no seu namorado. Se vocês, antes, davam outras coisas... O empresário é um mini-life. Tem que dar é produto e Cetú para o marido. Principalmente se ele não fizer negócio. É a mesma coisa o marido. Tem que dar é produto e Cetú para a mulher para ela começar a usar e experimentar os produtos. Então, olha só. O kit básico, tá? Olha o investimento. Gente, essa tabela eu fiz de acordo com a tabela de Belo Horizonte. É com a tabela de Minas. Mas aí vocês vão adaptar para a tabela de vocês, ok, gente? Então, olha só. O kit 1. Um creme hidratante e uma espuma, tá? Essa sacolinha não é da Omni Life. É uma sacolinha que eu comprei de uma empresária minha lá do Sul. Então, é só um exemplo para ficar uma foto mais bonita. E eu comprei da preta com dourado porque eu acho mais elegante, tá? Mas olha só. O kit aqui. Então, uma bruma, ou uma bruma não, uma espuma de limpeza facial. Porque tem muito homem que tem acne, tem muito homem que tem espinha, tem muito homem que tem pele oleosa. É bastante cheiroso. Esse produto rende, gente. Vocês não têm noção. Mas é dura. Essa espuma dura, viu? É muito boa e ela limpa bem. Hoje, as espumas aí fora têm espuma de vários preços, mas elas não são produtos de 10, de 15 reais. Você não vai encontrar. Então, são itens que você vai vender como um kit e a pessoa vai usar por um tempo porque quando a gente compara o investimento com o prazo de duração, essa espuma aí, ela dura mais de 2, 3 meses. Mais ou menos isso aí. Isso se a pessoa usar todo dia, lavar todo dia o rostinho dela. Então, olha só. A espuma, o investimento com a espuma e o creme hidratante, que é um creme para o rosto, para a hidratação do rosto, né? Esse creme é maravilhoso. Não só para mulheres, é para todo mundo. Principalmente quem está na região mais fria aí agora, que está chegando o inverno, que a pele fica ressecada, o canto da boca fica ressecado. Então, usar a hidratação nesse momento faz diferença. Então, olha esse kit para homens aí. Ele fica num valor investido com 40%, com 40%. Então, cada um vai fazer a sua continha. Dá R$ 79,58. O preço de venda desse kit, R$ 127,51. Gente, um creme hidratante por rosto com uma espuma por R$ 127,51 não está caro. Claro que isso é tabela Minas. Cada um tem a sua tabela. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente do Pará aqui, nessa sala aqui agora? Alguém que é do Pará, Tocantins? Se eu não me engano, a tabela de vocês é muito mais barata que a nossa. O Pará, então, chega a ser R$ 10,15 de diferença de um item para o outro pela questão de impostos. Como tem estados, como o Rio. Olha lá, Filipe. O Rio, ele é mais caro, né? Ou o riozinho danado. Até porque eles pensam que vocês são tudo turistas, entendeu? Por isso que fica esse preço aí, Luiz. Mas olha só, gente. Gente, então, o preço de venda R$ 127,00 e o lucro R$ 47,93. Quase R$ 50,00 de lucro. E esse kitzinho aqui, se você vender um kitzinho desse por dia, você tem quase R$ 50,00 de lucro todos os dias. Ok? Olha esse outro kit aqui, que é um kit um pouco melhorado, né? Porque o homem também, gente, ele não vai ficar, às vezes, passando bruma, né? É muito firuma. Então, vamos lá, mais simplificado. Uma espuma, um... Vai ficar, Cássio, com firula? Uma espuma, o... Vai não, né? O produto aqui para fazer a esfoliação, o esfoliante, tá? Gente, uma dica que a minha... Que a moça, minha esteticista, me deu. De, na hora de fazer a esfoliação com esse produto aqui, você também usar... Sabe aquela gazinha branquinha, que usa para pôr em ferido, machucado, corta essa gase? É gase que fala? Gase, né? Sei lá. Branca? Você pode passar e passar com ela no rosto, porque limpa mais. Na hora de você fazer a esfoliação, você usar ela com o esfoliante. A limpeza é melhor. Ela usa nas clientes dela, assim, e o resultado, ela fala que é maravilhoso. É só uma dicasinha que ela, como ela cadastrou agora, e ela tá usando, eu acho que vale para vocês, tá? Então, olha esses três itens aqui. Com 40% de desconto. O investimento do empresário, R$112,56. O preço de venda desses três itens, R$180,35. Cara, gente, isso é muito barato. Você sabe por quê? Eu paguei num creme da Lancome. Para não dizer que eu não estou mentindo, eu vou mostrar o creme para vocês aqui, que eu acho que eu ainda tenho... Aqui, ó. Ainda tenho aqui. Eu comprei dois cremes. Não é dois cremes. É. Vinha três cremes, na verdade. Vinha um para os olhos. Vinha esse... Vocês estão vendo aí, gente? Dá para ver? Vinha isso aqui. É tudo em francês. Eu não sei nem para que serve direito. Vinha isso aqui. Vinha um creme para os olhos e um creme para o rosto. Eu paguei R$800. Entendeu? R$800. E aí, eu estou te mostrando um kit aqui. Foi lá na viagem de Dubai. Quem lembra? Deixei R$800 lá no aeroporto de Dubai. É louco aqui. Mas vamos lá. Voltando. Três itens aqui. O esfoliante, a espuma e o creme hidratante. Dá 68 pontos, gente. Esse item aqui. R$112,00 de investimento. R$180,35. Você pode vender por R$190,00. Se você vai pôr a embalagem bonita, você pode pôr por R$200,00, né? Pode pôr o preço da embalagem junto. Não tem problema. O lucro seu na venda desses três itens é R$67,79. Então, é um lucro bom. É um lucro considerável. O primeiro kit aqui dá 46 pontos. E o segundo, 68 pontos. Tá, gente? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu montei isso aqui com o que eu tenho aqui em casa. Você vai montar de acordo com o que você tem. Você pode comprar esses itens aqui e já montar esses kits. Vocês têm que ter cuidado só com a questão que eu falo assim, gente, de vocês terem produtos para trabalhar. Porque eu vou dar um exemplo. Se você só tem um batom vermelho e um lápis preto e você quer fazer várias divulgações para o dia dos namorados só com dois itens, é mais difícil. Vocês concordam? Porque a gente gosta de ver opções. Vou dar um exemplo. Quando as pessoas chegam no Boticário, eles já têm os kits montados no Boticário. Tanto que a marca Boticário, ela é conhecida por venda de presentes. Quando a pessoa quer presentear, passa no Boticário lá e compra um kit. Não é verdade, gente? Quem já ganhou o kit do Boticário aqui? O kit linda, que vem um perfume, um creme hidratante, um sabonete. Fala outro kit aí que eu não lembro mais o nome, que faz muito tempo que eu não ganho nada disso. Mas tem os kits lá, concorda? Os kits, você chega lá e escolhe. Tem os kits para os homens que você chega e escolhe tudo. Tem os kits prontos. Da mesma forma, é você na Unify, Fiquinha, sem tu. Monta o seu kitzinho e mostra para ele. Olha, se você encontrar com a pessoa pessoalmente, já tem ali dois, três kits montados para poder mostrar. Gente, isso é material de trabalho. Escuta uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Estoque nunca zera. Estoque que zera é de gente falido. Estoque não zera. Vocês estão entendendo que estoque nunca zera? Nunca. Ah, tinha 20 caixas de café, vendi 15, só tenho 5. Recompra as outras 15 e coloca no seu estoquezinho lá. Ah, os batons lá. Vendi 20 batons, só estou com 3. Então, você não é empresário do ramo da beleza? Porque seu estoque nunca vai zerar. Não existe esse negócio de ver, compro tudo, vendo tudo, compro tudo, vendo tudo, compro tudo, vendo tudo. Não é assim que funciona, gente. A gente sempre tem que ter produtos em casa para poder trabalhar, para poder atender o cliente. E quando você tem produto, você se coça para vender. Quando você não tem produto, você não se coça. Se você não montar kit para o dia dos namorados, você não vai procurar gente para vender. Você vai ficar mandando catálogo da Ceitu pelo WhatsApp achando que isso é venda. Isso não é. Para de trabalho preguiçoso. Ficar mandando seu catálogo pelo WhatsApp, isso é trabalho preguiçoso, gente. Entre em contato com as pessoas, mostre o diferencial, fale do diferencial, sabe? Você fala para a pessoa, tem ácido hialurônico, ela não sabe se é de comer, de passar no pão, se é esmalte de unha. Ela não sabe o que é. Então, você tem que explicar, né? Ah, tem um lápis, tem uma tecnologia que se chama Nanoilash. Ela vai saber, ela vai pensar que é marshmallow. Nanoilash? Lailash? O que é isso? Sabe? Não adianta falar, olha, é um lápis que ele tem extrato de jojoba, manteiga de carité, ajuda na hidratação dos fios, na reconstituição dos pelos, no crescimento, nas falhas. Entendeu? Ah, é a tecnologia Nanoilash. A pessoa pensa que é comida de criança. Então, explica para as pessoas o diferencial. E isso é que vai fazer você vender. Então, para de ficar só mandando catálogo. O catálogozinho não vende. Faz o contato, faz uma videochamada. Mostra, olha, eu tenho esse e esse produto, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos montar esse kit. Olha, aí o cara fala, ah, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar esses três, quatro produtos, não. Que mamãe de... Oh, cara, abre a mão. É a tua esposa, é a tua namorada. Compra três produtos. Ganha só um batom e um lápis? Que coisa sem graça. Bota um creme aqui no meio. Gente, vocês vão montar os kits de acordo com o que vocês acharem que é melhor. Da mesma coisa é a mulher para o homem. Vai dar só um creme de rosto? Olha, por que não põe um homo? Olha esse kit aqui. Cabe ou não cabe um homo dentro desse kit aqui, gente? Esse kit aqui de 127 reais e aumentar 110 reais aqui. Cabe ou não cabe um homo? Um homo para o homo ficar masco, animado. Coloca aí a espuma para lavar o rosto, para ele parar de chegar dando cheiro com aquela cara oleosa. E o creme para hidratar essa pele e rejuvenescer que ele está parecendo um maracujá de gaveta de tão enrugado que está. Então, ó, dá para pôr uma melhorada aí nos kits. Vai fazendo jogo de cintura aí que você é inteligente para isso. Então, olha só. Outros kits que vocês podem trabalhar aqui, tá, gente? Eu fiz vários aqui. Vocês estão vendo aí no fundo esse kit? Né? Olha que kit maravilhoso. Meu sonho era ter esses kits aqui há muitos anos na OmniLife Brasil. Pelo amor de Deus, gente. Isso aqui é a maior coisa que existe na face da Terra. Então, olha só. Esse kit aqui, gente. Sabonete, hidratante e o óleo corporal. Gente, não é todo mundo que usa óleo corporal. Até você experimentar a primeira vez. Depois que você experimentar a primeira vez e você aprender a usar óleo corporal, você vai querer usar sempre. E, cara, é outra coisa. Tua pele é outra. Vou dizer para vocês como que eu uso óleo. No final do banho, eu pego o óleo. Vocês estão aqui comigo, gente? Eu não vejo. Eu queria ver todo mundo na hora que eu estou dando cinema. Eu pego. Terminei de tomar meu banho aqui, cheirosa, esse clima. Eu estou com a pele russa, toda seca. Eu tomo banho com água pelando, né? É aquele negócio quente. Então, olha como que eu faço aqui. Aí, eu pego e jogo o óleo na mão aqui. Põe um pouquinho de água e passo ele no meu corpo todo. Jogo mais um pouquinho, passo. Abro o chuveiro, entro lá. Adoro mais uma só para tirar o excesso e depois saio. Gente, a pele, você se enxuga. A toalha fica cheirosa. O corpo fica cheiroso. A pele fica hidratada. Quando você sai do banheiro, é aquele cheiro maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa. Então, você fica o tempo todo perfumada. É uma delícia. Então, quem não usou o óleo, use. Tá bom? Só tem que ter cuidado um pouquinho que todo óleo vaza. Gente, isso não é na Ceitu. É qualquer óleo. Se você comprar óleo do Boticário, vaza. Óleo da Natura, vaza. Qualquer óleo. Então, você tem que lacrar bem esse... Na hora que você compra esse óleo, você aperta mais um pouquinho a tampa. E eu enrolo no papel filme. Sabe, mulheres, homens, talvez não sabem. Mas papel filme que a gente usa na cozinha. Dá uma enroladinha ali que você protege esse óleo pra pôr dentro dos kits. Tá? Então, esse kit aqui, o kit 1, o investimento que você faz é de R$85,59. Olha o valor desse kit, gente, com um óleo. Tem óleo aí da Natura que é famosíssimo. Que deve estar hoje mais de R$50,00, R$60,00 um óleo daquele. Então, olha, o sabonete, o hidratante com óleo é um kit completo pra o corpo. Concorda, gente? Esse kit aqui, 46 pontos. O teu lucro é R$51,00. O preço de venda, R$137,00. O investimento que você faz nele é R$85,59. No kit 2 aqui, a única coisa que eu incrementei foi o creme de mãos. Mas, se o teu cliente não tem dinheiro, gente, pra comprar três produtos, venda o sabonete, o creme hidratante. Ou vende o sabonete, ou vende o kit de banho. Sabonete, o óleo, o sabonete e o hidratante e o óleo. Vocês podem, vai de acordo com a necessidade. Se ele falar, ai, ficou caro. Aí você pega e tira um dos produtos. Olha, a Vilma falou que a última vez que comprou o óleo de fora tava R$60,00. Você tá vendo? Metade do preço aqui já, do nosso kit aqui, que é o óleo, o creme de mãos, e o creme de mãos, ó, o óleo, o creme hidratante e o sabonete. Concorda, gente? Então, assim, nós estamos aqui a preços competitivos no mercado, tá? Então, vocês podem trabalhar. Uma dica que eu dou pra vocês é na hora de fazer a venda, falar pra pessoa, olha, só dois produtos, põe três. A mulher vai olhar a quantidade e ela vai ficar mais feliz, entendeu? Por quê? Porque eu, Fernanda, gosto de ganhar, pode me mandar um monte de coisa. Quanto mais coisa, mais a gente gosta. Quando a gente abre a sacolinha lá e vê um monte de coisa, um monte de coisa assim, aí é que a gente gosta mesmo. Faz a diferença você ter mais itens dentro de uma sacolinha pra você poder oferecer. Ok, gente? Então, olha o outro kit aqui. A única coisa que eu fiz, eu incrementei o creme de mãos. Então, quando você incrementa o creme de mãos, aumenta um pouquinho, fica R$163,00, que não é uma coisa exorbitante. O investimento seu com 40% é R$102,00. O seu lucro nas vendas é R$61,48, dá 53 pontos. E não é difícil de vender um kit desse, tá? Então, eu coloquei a sacolinha aqui, mas você não vai usar essa sacolinha porque nem cabe dentro dessa sacolinha todos esses produtos aqui. Compre uma caixinha de papel, sabe? Bonitinha, com papel manteiga, amassa ele, põe lá no fundo, monta. Os homens aí que não têm essa habilidade, mas tem filha, tem esposa, todas essas mulheradas sabem fazer esses negócios, tá? Então, se o homem tiver dificuldade, eu não tenho habilidade de montar esses kits, põe a mulher pra trabalhar, põe a filha pra trabalhar, põe a cunhada, prima, tia, qualquer uma aí. Mas põe pra ajudar. O importante é ajudar. Vocês concordam? O importante é estar ajudando em alguma coisa, tá? Então, deixa eu ver aqui o que mais. Aqui. Pronto. Não tá passando por aí. Pronto. Olha só esse outro kit aqui. Agora, é o kit pra mulherada. Por que que o kit aqui eu coloquei mais itens? Porque a gente não gosta de ganhar uma coisa só. Eu detesto. Negócio de presente, só um presente? Não, me vê com presente, não. Me vê logo com o kit completo. Quem que gosta do kit completo, gente? Todo mundo. Então, para de ser mão de vaca, ficar dando as coisas picadas pra tua esposa, mete a mão no bolso, cumpre as coisas direito. Então, olha o kit 1. O investimento do kit 1 com 40%, ele fica 205 reais. Olha, empresário é o Minilife que compra produto com 40% de desconto. O kit completo de rosto pra você usar, 205 reais. Eu paguei em três produtos com 800 reais e não vinha sabonete, não vinha esfoliante, não vinha nada disso. Vocês estão vendo a diferença de preço? É muito grande. A gente dá pra fazer um bom trabalho e você tem condições de usar as coisas. Eu quero que todo mundo daqui saia daqui usando. Porque se você usar, você vai vender. Se você não usar, você não vai vender, não. Tá? Então, o kit 1 é o kit completo que tá aqui. Não tinha que ser o kit completo, então eu botei a foto do kit completo. Então, qual que é o investimento aqui? 205 reais e 46 centavos. O preço de venda? 329, 330, arredondando, né? Se for no cartão, 350. Bota a taxa de cartão pro cliente. Você não precisa ficar comendo a taxa de cartão, não. Você fala, olha, no cartão dividido em duas vezes, 350. À vista, 330. Pronto. E é o preço real, é o preço de venda. É o preço certo. O seu lucro na venda é 123 reais. Arredondando aqui, 124. Esse kit completo, gente, é 112 pontos. Aí aqui tem o quê? O creme de rosto. Tem o demaquilante. Que homem não usa maquiagem? A maioria, né? Porque tem uns que usam. Mas tem o demaquilante, tem a bruma. Então, você vai usar o demaquilante. Depois você vai passar a espuma, limpar o rosto. Depois vai vir fazer a esfoliação. Depois você vai lá e vai aplicar lá a bruma termal. Depois você vai finalizar com creme de rosto. Olha que kit completo maravilhoso. O cara dá de presente pra esposa dele, pra noiva dele, pra namorada dele. E, sabe? Colocar uma cartinha dentro, bem bonitinha. Fala pra ele. Dá uma flor também. Nem que seja uma rosa. Só uma rosinha. Passa no pintal do vizinho. Ranca uma florzinha lá. Se entrega junto. Mas faz algo diferente aí nesse momento. Que é o momento. Vai dando dicas pro seu cliente. Porque tem cliente que não é cabeça pensante igual a gente não. Tá, gente? Gente, a Sueli falou aqui. Vendi um kit completo em duas vezes por R$369. E o cliente achou barato. Agora vou focar neste kit. Viu? Isso mesmo. Não é caro o kit completo de rosto, gente. Claro que se você for vender pra uma pessoa que já tem o demaquilante, você pode usar esse outro kit, que é o kit 2 aqui. Até ela não ter o demaquilante e comprar o seu. Porque muitas mulheres, gente, já tem alguns produtos que vocês vão trabalhar aqui. Ela já tem, às vezes, um creme, já tem um sabonete de limpeza facial, já tem uma bruma. Então, às vezes, ela não vai comprar um ou outro item, mas à medida que for acabando, ela vai comprando com você. O que vocês precisam entender é que vocês têm que fazer acompanhamento. Usando esse creme hidratante todos os dias, gente, ele dura quase dois meses. Entendeu? Todos os dias. Ele dura quase dois meses. Ou seja, está chegando nos dois meses aí, entre em contato com o seu cliente pra ver, pra acompanhar. Porque senão você vai vender uma vez e não vende de novo pra mesma pessoa. Porque fica enrolando e não vai montar uma pasta. Eu não sei se vocês já viram um treinamento que eu dei uma vez. Eu sempre dou esse treinamento falando da pasta sanfonada. Eu vi isso num treinamento que a irmã passou uma vez. Sabe pastinha sanfonada que tem 30 espaços? Quem já viu essas pastas? Custa 40, 45 reais uma pasta dessa. E ela tem 30 espaços, que é pra 30 dias. Então, você consegue acompanhar os seus clientes. Por exemplo, o cliente comprou no dia 12, aí você coloca lá no dia 12 e tal, coloca lá certinho a compra dele, que daqui dois meses você tem que encontrar com ele de novo, pra perguntar. E por aí vai. Tô falando dos kits de rosto, tá? Mas monta com endereço, telefone, e-mail, data de aniversário. Chegou a data de aniversário de um cliente seu que não te compra há tempos, manda um brinde pra ele, você vai ver como ele volta a te comprar. Quando eu falo um brinde, manda lá um dia de kit detox, um creme de mãos, uma garrafinha Omni Life. São coisas que vocês podem fazer pra sempre ter o seu cliente ali próximo de você. O segundo kit aqui, gente, eu tirei só o demaquilante, tá? E isso mesmo. E ficou R$167 o preço de compra, o investimento de R$167, o preço de venda R$268, né? Isso é o preço certo. Se você for acrescentar a taxa de cartão, claro que vai aumentar um pouco mais. O seu lucro R$101 e vale 96 pontos, que são kits fáceis de vender, gente. Sabe como que você vai vender muito, claro, que na hora que passar mais a pandemia, é você fazendo demonstração desses produtos. É sentando a cliente, fazendo um dia de beleza com ela, aí você tira a maquiagem dela com o demaquilante, depois vem com a espuma, lava, depois faz a esfoliação. Eu dei a dica de vocês usarem a gazezinha, né? Porque ela ajuda a esfoliar mais. Depois você vai vir lá com os produtos. Na hora que finalizar, que ela vê que a pele dela fica uma seda, ela vai te comprar. Então, você tem que ter esses produtos para a sua demonstração também. Apesar da gente estar na pandemia, que é mais difícil nesse momento fazer esse tipo de trabalho, mas é um trabalho que vende muito, que funciona muito, muito, muito mesmo, tá? Que são os dias da beleza aí. Olha os outros kits que eu montei aqui. Claro que vocês vão montar aí. Cada um vai fazer o seu, para vocês terem uma noção. Um kit barato, tá? Tipo assim, para o cliente que não tem dinheiro mesmo. Um kit bem baratinho, bem chuto. Esse aqui é o kit que a namorada quase não gosta de ganhar, porque nós gostamos de quantidade, de muita coisa. É abrir a sacolinha, tá cheio de coisa dentro, assim. Então, um batom. Vai no tom de preferência. Eu, geralmente, eu pesquiso um pouco, olha as fotos da pessoa, vejo quais os batons que ela mais, os tons que ela usa nas fotos e tal. Um lápis de óleo, gente. Um lápis de óleo do preto. Eu, Fernanda, estou usando... Vocês conseguem ver meu olho aí, gente? Eu estou usando o lápis de óleo marrom. Eu passo ele aqui embaixo. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo? Passo aqui em cima. E eu venho e dou uma esfumadazinha com o pincel. Olha como que fica. Eu gosto do marrom. Gosto mais do que o preto. Porque o preto de dia, quando você faz o preto, fica a cara de cansado. Quando você faz o marronzinho, dá uma cara mais saudável. Você concorda que a gente fica mais saudável? Aí você passa um pozinho, um rir. E o lápis marrom, gente, é um lápis maravilhoso. É uma dica também que você pode usar. Não só o preto. Tem marrom, tem o nude. Claro que o nude é pra linha d'água. Mas o marrom, pra fazer esse efeito aqui no dia a dia, hum, é batata. Maravilhoso. Então, você põe lá um batom e um lápis. O investimento, pra você, empresário, 57 reais, 80 centavos. Preço de venda pro cliente, 92 reais, 61 centavos. Tá barato demais. Tem que pôr 100 reais. Bota 100 reais aí. Já aprovou o preço da sacola. Vale 27 pontos aqui. Então, isso é o kit barato. Mas qual que é o kit que você vai oferecer? É o kit barato? Não. Vamos pular aqui pro kit mais top, né? Um batom, uma base, um rímel, um iluminador. Se você que tá aqui não tem condições hoje de ter várias bases, vários pós, investe nos produtos aí que não precisa fazer demonstração, como base, pó. Você pode focar em rímel, lápis, blush, iluminador, batom. Porque isso é independente do tom de pele da pessoa. Entendeu, gente? Vai usar. Batom todo mundo usa. Lápis todo mundo usa. Pode ser amarelo, branco, negro. Qualquer couve e combina com a pessoa. Então, o investimento aqui desse kit mais completo é 196 reais pra gente. Mas pro cliente, qual que é o preço dele? 314 reais. Mas quantos itens aqui, gente? Quatro itens. Eu coloquei aqui o iluminador. Eu coloquei o rímel à prova d'água. Eu coloquei uma base, né? Que é a prova d'água e um batom mate. É um kit. Tá? Então, você fala pra essa pessoa. Olha, eu parcelo duas vezes no cartão. A vista fica por 314 reais. Isso aqui vale 98 pontos. Mas se a pessoa falar, ai não, mas ainda tá caro. Ah, então vamos tirar aqui um item desse. E montar um kit com três produtos. Mas põe pelo menos três. Que sua namorada vai ficar mais feliz. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês vão adaptando o cliente de vocês. Olha, aqui tá tudo kit 1, kit 1, kit 1. Mas não é não. É kit 1, kit 2, kit 3. O kit do meio aqui. Coloquei um batom mate. Uma sombra. Isso aqui não é lápis, não. É sombra, tá? A sombra do que nós temos aqui no Brasil. E a base da C&T? Olha esse kit. O preço de venda dele, gente, tá errado. É 222 reais. É porque faltou o 2 ali, tá bom? Esse aqui foi o último slide que eu fiz correndo antes de entrar no treinamento. Mas o preço, se eu não me engano, é 222. Depois vocês somam aí. O investimento é 139. E o lucro é de 83 reais. Então, isso aqui é uma ideia do que vocês podem fazer. Mas cada kit vocês vão montando de acordo com o que você tem. Agora, você tem que dar uma opção. Não deixe o cliente escolher. Ah, eu quero qualquer... Me dá um item aí. Um item, um lápis. Quem vai ganhar um lápis de presente dia dos namorados? Então, monta o kit e manda pra pessoa. Olha, eu tenho esse batom, eu tenho um lápis, eu tenho um iluminador. Esse kitzinho aqui fica tanto. Bate uma fotinha. Põe uma iluminação na frente. Ou bate durante o dia, na frente com a iluminação do dia. Manda pro seu cliente. Já põe os kitzinhos dentro das caixas. Tira a foto e manda. Sabe? Isso ajuda muito. Olha esse aqui que a Brenda me mandou, gente. Quando ela fez pro dia das mães, tá? Gente, uma caixinha dessa, vocês encontram em qualquer lugar. Ela tem a tampa transparente. Vocês estão vendo? Tem aqui a quarta foto. Não sei se vocês estão enxergando aí. Mas a quarta foto aparece aqui com a tampa transparente. Tá vendo aí, gente? Então, ela é uma caixinha que você consegue pôr os produtos dentro. Com a tampinha transparente, fica bem bonitinha. E dá pra você montar os kits. Olha o kit aqui de rosto, tá? Ela ainda imprimiu aqui um negocinho da Seitu. Onde fala, isso aqui é legal demais você imprimir e colocar dentro do saquinho. Da caixinha, do saquinho que vai entregar. Que é hipoalergênico. Que são itens veganos. Não testados em animais. Entendeu? O diferencial do produto que a pessoa tá recebendo. Isso é um plus. Entendeu? Então, às vezes a pessoa recebe o nosso produto e ela acha que é mais um produto. Ela tem que entender que não é mais um produto. Que é um produto diferente. Olha a outra caixa aqui. Ela colocou. Vocês estão vendo? Tem até cartãozinho, gente. No fundo ali. Vocês estão vendo que tem cartãozinho? Fora o papelzinho que tá falando que é hipoalergênico, vegano e tal. Tem um cartãozinho. Isso aqui você pode... Aí o cara escreve, dá de presente, enfim. Mas nesse outro aqui ela colocou um pó, uma base, um lápis de sobrancelha. No outro aqui colocou um batom, um pó, um rímel e colocou aqui o creme do rosto. E no outro aqui foi montado com o kit corporal, que é o kit completo, né? O creme de mãos, o sabonete, o hidratante e o óleo, tá? Então dá pra vocês montarem assim. Esse papelzinho no fundo aí. É tipo aqueles papel manteiga. Quem já ouviu falar de papel manteiga? Às vezes o papel manteiga fica mais caro. Tem vários tipos de papéis aí mais baratos que você compra. E põe no fundo. As papelarias, a maioria já tá funcionando. Tem como você comprar e você dá um ajustado. Aí você fala, nossa, mas eu vou ter que investir. Não investe não, caramba. Pra ver se tu vai vender alguma coisa. Tu tem que investir mesmo. Montar as coisas bonitas. Tem que fazer um diferencial. Senão a pessoa vai olhar os seus produtos e não vai ver diferencial nenhum. Entendeu? Então vamos aprender a investir no negócio, fazer as coisas decente. Ah, a Brenda falou, não é papel manteiga não, é papel de seda. Mas existe o papel manteiga, não existe. De onde que eu tirei esse manteiga? Eu acho que existe. Mas eu acho que existe o papel manteiga. Acho que papel manteiga é até de bolo. É de comida, não é nem de... Pra fazer bolo decorado, não é não? Olha aí, a Brenda falou, papel manteiga é pra cozinhar. Gente, não põe papel manteiga. É o de seda, tá? Que o de manteiga é pra cozinhar. Ai, já pensou, né? Que meleca vai virar os produtos, né? E olha a promoção que o Milagre lançou aqui. Pelo amor de Deus, né? Na compra desses três produtos, que é o creme de mãos, a bruma e a espuma, você ganha já essa sacolinha vermelha. E aí você já coloca dentro e entrega pro seu cliente. Olha que legal que ficou essa sacolinha, tá? Gente, então, dentro desse kit aqui que a Unilife lançou, o investimento dele com 40% é R$134,84. O preço de venda pro cliente, R$216. Ela não colocou aqui o esfoliante, porque nem todo mundo usa esfoliante. Você usa uma, duas vezes por semana. Tem gente que usa uma vez por semana, tem gente que nem usa esfoliante. O lucro da venda desses três produtos dá R$81,20 e os pontos são 70 pontos. E o legal é que você não precisa investir na sacola, porque a sacola já vem junto, tá? Então, é uma forma de você trabalhar. Se você me fala, Fernanda, mas eu quero outros produtos, porque se eu não me engano, o que vem com a sacolinha é esse daqui, tá? Não é pra os outros, não. O que você vai fazer? Você vai comprar a sua sacolinha lá, marronzinha de papel, vai pegar uma fitinha vermelha, vai colar nela, bonitinha, vai fazer as ideias que eu falei pra vocês aqui, que dá pra fazer e vocês têm como dar essa incrementada, tá? Então, olha só, gente, uma simulação aqui de vendas que vocês podem... Não sei se vocês já têm uma simulação de vendas da Ceitu, mas é importante vocês conhecerem os preços de vendas da Ceitu e quanto você pode ganhar nas vendas dos produtos. Gente, um dia eu fui fazer uma demonstração com uma amiga minha de um batom, ela comprou seis. Entendeu? Seis batons. Teve uma outra amiga minha que eu fui lá apresentar a Ceitu, me comprou sete itens da Ceitu. Então, assim, mulherada, compra mesmo. Agora, pelo amor de Deus, não seja igual a casa do carro rosa lá, não, que vende uma vez, depois esquece que tem um cliente, tem gente que nem liga depois pra saber. Várias vezes, quando eu comprava produtos da empresa do carro rosa, um dia eu comprava com uma, dois meses depois eu comprava com outra, quatro meses depois eu comprava com outra, cinco meses depois eu comprava com outra, porque não tinha esse acompanhamento com o cliente. E maquiagem, mulher sempre tá precisando. Sempre. Então, é sempre importante que você esteja ali com contato, faça uma lista de transmissão, mande informações dos produtos na lista de transmissão, entendeu? Não é lista de transmissão com quem não te comprou, são listas de transmissões com quem já te comprou o produto, só pra você ficar fazendo, esquentando o contato ali com essa pessoa. Tá bom, gente? Continuando aqui. Olha o que a Maria José deu de ideia aqui. Isso é legal. Em lojas de embalagens tem sacolas, laminadas coloridas. Excelente pra presente. Maria José não, a Ione. Mas a Maria José falou que tem uma cestinha que você pode colocar, umas serragens de madeira também. Fica bonitinho. Isso aqui, gente, trabalhe. Faz uma coisa, tira as fotos, manda os kitzinhos, compartilha lá no Instagram pra gente ver. Compartilha nos grupos, sabe? Os grupos que você está, faz os kitzinhos, manda lá nos grupos, pra gente ver. Isso incrementa. Vai uma dica pra você que tá em grupo de WhatsApp, não compartilha nada. Grupo não é igreja de oração pra você só receber, não. Ai, senhor, me abençoa, recebe, entra nos grupos, só fica recebendo. Faz você uma força tarefa nos seus dedinhos, compartilha lá as informações. Ó, vendi dois produtos hoje. Gente, olha, apesar da pandemia, tô assim e assim. Isso é pra você animar quem tá lá. Tem gente que fica lá só querendo receber, 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 né? Tem que doar. Pra você receber, você vai ter que aprender a doar. Ninguém que não doa, recebe, tá, gente? Então, olha lá. Se eu vendo um batom por dia, voltando aqui, porque eu dou umas viajadas, 621 reais de lucro por mês. Se você vender todo dia um batom cremoso, você tem 621 reais de lucro por mês. Se eu vender todo dia dois rímel, duas máscaras, né? Que rímel é... Mas a máscara de cílios. A máscara de cílios, a prova d'água, puxa vida, é maravilhoso. Maravilhosa. Se eu vender todos os dias duas máscaras, eu tenho 1.730 reais. Olha isso, gente. É um lucro muito bom. Duas máscaras por dia. E máscara vende... Cara, não tem nada mais de maquiagem que mulher usa do quê? Pó. Olha isso, gente. Batom, pó, lápis, máscara. A pessoa pode não ter vários tons de blush, de iluminador, disso, daquilo, mas batom, ela tem várias cores. Máscara de qualidade, a prova d'água, ela tem, ela usa todos os dias. Entendeu? Um lápis bom, usa também. Então, faz o uso aí, igual a Marta falou aqui, a maquiagem não vai borrar a máscara. Isso mesmo. Então, olha aqui, três bases. Se eu vendo todo dia três bases, quanto que eu tenho de look por mês? 3.450. Olha isso, 3.450. Se eu vender todo dia base, base, base. Então, faz as contas aí, se você vender um rímel e um lápis por dia, quanto por mês você vai ter? E se você vender um rímel e um lápis e um café, um rímel e um lápis e um fém, quanto que você vai ter por mês? Você tem que ter noção de conta. Você sabe por que que grandes, várias empresas estão quebrando nessa pandemia agora? porque não tinha caixa, não tinha controle financeiro também. Eu sei que as portas estão fechadas, mas uma empresa, gente, ela tem que trabalhar para ter fluxo para se aguentar dois, três, quatro meses sem entrar em nenhum real. Esse é o caixa da empresa que segura a empresa. Agora, tem empresário, que entrar na pandemia, não tem dinheiro para comprar um produto, nem para consumo, porque tudo que pegou, gastou. Pegou 500 reais numa venda, achou que uns 500 era lucro, e pegou capital de giro e torrou. Até quando você vai ficar torrando seu capital de giro e não vai ter estoque para compra de produto, dinheiro para comprar produto? Entendeu? Cuida dessa empresa, chamada aí, a minha empresa chama Fernanda Ribeiro, tanto que o meu CNPJ é Fernanda Ribeiro, treinamento Zairel, porque eu sou a minha empresa, eu tenho que ter o meu fluxo de caixa, eu tenho que ter controle das minhas vendas, do que está entrando, do que está saindo, entendeu? Eu faço controle, gente. Ontem mesmo eu parei aqui, olhei tudo que eu tenho de estoque em casa, tudo que eu tenho de ceitu, item a item, quantos produtos eu tenho, qual que eu tenho aqui de venda, quanto que eu já ganhei de lucro esse mês, quanto que eu já vendi. Isso é empresa. Ninguém vai fazer por você, não. Se você não cuidar da sua empresa, você quebra. Você quebra. E não é na Ceitu, nem na OmniLife, é qualquer uma que você tiver, você vai quebrar, porque você é péssimo na administração do seu dinheiro. Pega a pandemia aí, faz um curso aí de finanças, para aprender, pelo menos saber o que é lucro, o que é investimento, o que é, sabe? Porque tem gente que não sabe. Ele pega o lucro, o dinheiro que ele teria que comprar de produto, ele gasta tudo, joga dentro da bolsa, igual a mulher, joga dentro da bolsa, o que está lá, ela pega e vai usando, para tudo. Dinheiro, gente, não é assim não. Você tem que separar as coisas, para você ter o seu controle aí, tá? Então, olha só, empresário, voltando aqui, que eu viajei, empresário, compre online. Se a loja de vocês está fechada, vocês têm que comprar online. Belo Horizonte abriu a loja, para honra e glória do Senhor. Acho que foi tanta oração, que eu fiz para essa loja abrir, que eu não estava aguentando, essa loja fechada. A loja foi lá, e abriu, gente. E aí, mas se você não está com a sua loja, na sua cidade aberta, quem aqui está com a loja fechada ainda? Ou quem aqui não tem loja? Escreve aí, fala, Bahia eu sei que está fechado, São Paulo eu sei que está fechado, quer mais que está fechado? Acho que Rio de Janeiro, né? Rio está fechado. Então, entra no site, faz as compras, caramba, não fica esperando a loja abrir, não, Fortaleza está fechada. Vai esperar a loja, as coisas voltarem ao normal. Não vai voltar desse jeito não, você que tem que fazer a diferença. Entra no site, compra os kits aí para o dia dos namorados, monta lá a bacaninha, e vai trabalhar, vai fazer contato. Carro apertado é que anda, você fica aí nessa brochura toda, tem desculpa não. Gente, não tem desculpa. Desculpa porque você não quer fazer, esquece. Entendeu? Vai passar pandemia, vai continuar a mesma coisa. Tem gente, olha, eu tenho uma empresária minha que saiu de 5 mil pontos de equipe no início da pandemia, esse mês está fechando com 20 mil pontos. Aqui em BH, a gente estava fazendo 5, está fechando com 20. Ai, mas por que ela está crescendo assim? Porque ela não botou desculpa. Eu quero saber quantos de vocês tem ficado em casa só cozinhando e lavando. A mulher está ficando tudo doente. As mãos tudo é branca, de tanto que fica na pia lavando louça. É aqui, tu é empresária ou tu é empregada doméstica? Vem cá, tu é empresária, omni-life ou tu é empregada doméstica dessa casa aí? Bota essa machada para lavar as coisas, sai da pia, gente. Vamos trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro. Então, aqui em casa é um pau de briga. Aqui todo mundo tem que lavar louça, senão eu jogo o lexo pela janela. Tem dia que, minha irmã, vocês não têm noção não. Eu quero matar um monte. Mas eu vou trabalhar e vocês têm que ter a mesma visão aí. Ai, cadê aqui? Ai, meu Deus, peraí. Gente, eu só diminuir aqui a tela porque nem eu estou vendo aqui. Então, olha só, onde que vocês vão fazer as abordagens, tá, gente? Já estou finalizando. Onde posso fazer abordagens? Com os clientes que você já possui porque é uma promoção diferente. Vocês concordam que é uma promoção diferente? É, dia dos namorados, né? O cara que compra café seu, faz ele comprar produto para dar para a esposa dele. Sabe aquele cliente que te compra produto? É, agora é a hora. Você já comprou presente do dia dos namorados? Ih, não. Então, você vai comprar. Olha, eu tenho produtos maravilhosos. Você já conhece a qualidade da nossa nutrição? Você tem que conhecer a qualidade da nossa linha de cosméticos e maquiagem. Opum! Faz contato com quem já é cliente também, com as pessoas que você já possui. Parceria de divulgação. Fernanda, como é essas parcerias de divulgações? Quem trabalha aí com Instagram, pode pegar uma blogueira que você olha lá o Instagram dela. Tem lá 20, 30 mil seguidores. Mas você olha os comentários lá, são comentários de pessoas reais. Não é só palminha, essas coisinhas não. Sabe? E faz uma parceria. Eu vou te dar duas marquiais e você promove para mim os kits do dia dos namorados. Um exemplo. O Lex falou do Felipe que fez uma parceria com uma moça do Instagram e ontem ele vendeu 10 itens da Seitu já com essa menina. Agora, cuidado. se você não tem experiência de Instagram, pede ajuda de alguém para ver se essa pessoa não é um fake aí que finge que tem um monte de seguidor e na verdade é tudo seguidor comprado e na hora do vamos ver não vende nada e você fica investindo no produto e sem ter retorno. Tá? Olha com quem que você vai buscar agora. Amigos, parentes, conhecidos, indicações, listas de contatos do WhatsApp. Faz um contato com as pessoas que você conhece. Você tem um cunhado lá que ele não comprou nada para a sua irmã? Ó, você vai comprar para a minha irmã isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque ela quer e você vai dar no dia dos namorados. É assim que eu faço. Entendeu? Eu não fico perguntando se ele quer não. Eu falo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai comprar porque ela quer e você já vai dar para ela no dia dos namorados. Então, já vai, gente, já vai trabalhando. Dá para trabalhar no Facebook, dá para trabalhar no Instagram, dá para trabalhar no WhatsApp, os contatos quentes. Muitas pessoas já estão recebendo a gente em casa. Muitas. eu, por exemplo, eu tenho uma cliente que me encomendou cinco produtos. Aí eu falei para ela, ela falou, ah, mas eu queria fazer um acompanhamento melhor de emagrecimento. Eu falei, olha, o meu CN voltou a funcionar, o meu escritório, eu posso te receber aqui na sexta-feira de manhã. Você tem possibilidade para vir aqui? Eu te recebo de máscara, a gente tem álcool em gel, você fica no cantinho, eu fico no outro, eu desplico os produtos, faço para você experimentar. A mulher topou, gente, vai vir aqui no meu escritório amanhã, nove horas da manhã, pegar os produtos e eu vou só pesar ela na balança e tirar as medidas. Então, isso são coisas que já está voltando, não fica esperando voltar, já está voltando. E olha só, dia dos namorados, como me life sei tu, se você não tem namorado, não fique triste, venda para quem tem. E, gente, era isso. Tem alguma dúvida que eu posso ajudar vocês? Já é 11h21, né? Ficou alguma dúvida, né? Que vocês tenham esse material aqui, eu posso mandar lá nos grupos. Lembrando que isso é foto do que eu tenho aqui. Você tem que fazer foto do que você tem também, do que você vai pedir. É só uma dica que eu acho que o que muito vai vender são esses cremes completos, a linha completa do rosto, cremes de corpo. E se você hoje não tem condições de ficar investindo em vários cons de base, pós, e se você não tem esses produtos fáceis, gente, investe em batom, investe em lápis, investe em rímel, em delineador, que isso são coisas que vende muito independente da pele da pessoa e você não precisa ficar demonstrando, tá? A Lúcia falou, preciso desse treinamento, tá? Gostei da parte da maquiagem, ótimo. Então, Jackson, pode vender para a mulherada aí e você que é empresário, compre para você usar, viu? Vai sair muito. Infelizmente, gente, a gente pegou dia dos namorados com pandemia, né? Mas, isso não impede a gente de trabalhar, tem muita gente trabalhando, tem muita gente vendendo, tem muita gente ganhando dinheiro, tá dando resultado, eu sei que a gente tá num momento mais difícil. Olha, gente, eu falo pra vocês, a gente, eu tô tendo essa experiência dentro de casa, minha mãe tá com corona. Então, assim, a gente ficou nos primeiros dias apreensiva, eu queria alugar um avião, botar lá dentro, trazê-la pra Belo Horizonte, tá lá sozinha dentro de casa porque ela mora só, não pode ter contato com ninguém, mas você não pode parar, independente disso, você sabe quantas pessoas minha mãe cadastrou esse mês? Quatro? Quatro primeiros níveis, a mulher tá com corona e tá trabalhando, claro, tá trabalhando na rua, tá trabalhando em casa, mas cadastrou quatro pessoas e ainda disse que vai fechar mais dois cadastros. Eu falei, gente, é a minha mãe mesmo, né? É uma máquina essa mulher, eu dou graças a Deus de ser herdeira dela também, porque além de ter o meu contrato, ainda tem o contrato dela, e ela é uma querida e tá trabalhando e tu aí com medo de pegar corona, toma vergonha nessa tua cara, vai tomar nutrição, vai aumentar a tua imunidade e vai trabalhar, tem que trabalhar, botar as canelas aí pra pegar fogo, tem muito empresário que nem tá tomando produto, gente, eu tenho vontade de pegar a cara do empresário e fazer assim, esfregar assim, falar assim, como que tu pode, ordinário, tu não comprou produto de imunidade, não fica com medo de corona, corona, você tem que estar com medo de você pegar e não estar com sua imunidade alta porque você não tá se nutrindo, vocês concordam? Gente, dá pro seu filho, dá pra sua mãe, aí eu amo meu pai, não ama não, tu não comprou um Onesemix pra ele e tá aí com medo do pai pegar, tá com medo de quê? Tá com frescura, compra o produto pro teu pai, pra tua mãe, fala com teus tios, gente, vocês viram aquele vídeo do Michael Lopes, do médico, falando que mais de 200 pessoas ficaram boas tomando nutrição lá em Belém, quem viu esse vídeo? Michael Lopes, gente, esse vídeo é maravilhoso, minha mãe postou esse vídeo no grupo da família, o povo que não tomava produto, todo mundo agora tomando produto, uma prima minha que não tomava nem por raio, pegou o corona e a bicha começou a tomar uso, actua, três vezes por dia, só o medo de morrer, só o medo de morrer fez a pessoa tomar um monte de produto, então, bota aí nos grupos da família também, fala com as pessoas, não amulece, no dia que você estiver triste, não vai falar com ninguém não, bota uma música animada, faz um louvor, sabe, pede pra Deus, faz lá, fala uma frase bacana, igual o povo lá de Goiás fala, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória e vai falando isso, mentalizando as vendas e com certeza vocês vão vender e vão crescer. aqui não tem tempo pra tristeza, viu, aqui só tem tempo pra gente ficar bom, tá, então, gente, ó, beijo pra vocês, eu vou mandar o vídeo, tá, lá no grupo lá. Fiquem com Deus, a gente vai se falando, teve alguém que perguntou qual que era o meu Instagram, agora eu tenho dois, eu tenho um da Ceitu e tem o meu, meu Instagram, eu vou escrever aqui, tá, é Fernanda Ribeiro Omni, Omni é de Omni Life, Fernanda Ribeiro Omni, e o meu Instagram é Make da Ceitu, Make Vegana, gente, mas o Instagram, eu fiz, foi pra cliente, viu, Make Vegana Brasil, é esse aqui, esses dois, um é o meu e o outro é o de cliente, vocês podem até copiar as imagens que eu uso lá, pra, você tira print e corta, gente, e põe no Instagram de vocês. Gente, beijo pra vocês, eu mando lá no grupo as informações, ah, vamos tirar uma foto aqui, né, desse povo bonito, tô vendo que vocês estão tudo bonitos na tela, não tá ninguém aqui na cama de pijama, né, pelo menos hoje, né, gente, não tem ninguém de pijama, né, olha, eu vim até de, vocês viram minha tiara? Tô igual uma princesa, manda o príncipe me dar presente de dia dos namorados, eu não quero Ceitu não, porque Ceitu eu já tenho tudo, manda ele me dar uma joia de ouro, beijo gente, tchau pra vocês, com Deus, tchau, tchau,